Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu um trio suspeito de furtar carros aqui da capital. Os criminosos revendiam os veículos para outros estados. Pelo menos 20 vítimas foram na manhã de hoje à delegacia. Seu Orlando teve dois carros roubados. Cortaram os cadeados, abriram. Como a gente geralmente é dono de loja, deixa a chave dentro. Leva um azar e ele pegou dois carros. Carro que estava na frente. Francisco Magno, Davidson Rodrigues e Micielio Farias foram presos por roubar carros de pelo menos quatro concessionárias na cidade. Francisco ia com uma quarta pessoa ao local, fazia todo o estudo do local e agia depois de madrugada. Arrombava os cadeados e furtava os carros das lojas de veículos. Eles roubavam os carros para revender e em alguns casos até clonavam as placas dos veículos para mandar até Roraima. Ao todo, sete veículos foram furtados pelo trio e até agora a polícia recuperou cinco. Micielio é companheira de Davidson e ajudava os dois a furtarem os carros. E a polícia ainda investiga novos possíveis integrantes na quadrilha. Mas os furtos não aconteciam apenas em concessionárias. Seu Francisco anunciou o carro em um site na internet, mas não teve sorte. Eu botei a venda na OLX, ele me procurou, a gente marcou lá na rua do Comércio, do Parque 10. Ele olhou o meu carro, pediu para ligar o carro e foi embora no carro. Micielio e Davidson vão responder por receptação qualificada, associação criminosa e adulteração de sinal. Já Francisco, foragido do Amapá, vai responder por associação criminosa. Nessa quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou um novo boletim epidemiológico sobre o Zika vírus. Os casos confirmados continuam altos. No último boletim, eram 902. Em uma semana, o número subiu para 1.300, sendo 212 em grávidas. A capital já registrou em 2016 mais de 4 mil casos suspeitos. Por causa disso, a censa intensificou o combate ao mosquito transmissor, a Aedes aegypti. Quase 5 mil denúncias já foram registradas pelo Disque Saúde. E amanhã começa a festa do cupuaçu em Presidente Figueiredo. Mas além da diversão, a preocupação dos agricultores é com a queda na produção do fruto. Seu Urni tem uma plantação de cupuaçu de 2 hectares. Segundo ele, a estiagem prejudicou a produção, que caiu 100% em relação ao ano passado. Não sei como esses cupuaçu aguentaram, né? Na verdade, foi muito triste. O verão rachou tudo, a maioria rachou. Aqui existem diversas variedades de cupuaçu. No ano passado, seu Urni chegou a colher, nesta mesma área, cerca de 2 mil quilos de polpa. Este ano, com a forte estiagem que atingiu a região, os frutos que ainda existem no pé, de acordo com ele, podem chegar até 900 quilos de polpa. Este outro agricultor colhe todo o fruto com a família. A extração da polpa é artesanal. Daqui, ele vende nos comércios que produzem derivados de cupuaçu, além de feiras e mercados de Presidente Figueiredo. Todos os dias a gente tira, na média, de mais de 10 quilos, da queda que houve. Mas foi tirado muito mais ainda, alcançado um número maior. Esta feirante conta que, mesmo com a baixa da produção, o valor da polpa do cupuaçu também acompanhou a queda. Na época, veio mais caro. Na época, eu tive dia de 10, hoje eu vendo de 8. Segundo o secretário de produção do município, com a queda da produção no período da estiagem, produtores se sentiram no bolso. Pede cupuaçu que a gente via com 12, 20, às vezes até 30 frutos. Durante o período de estiagem, que é o período de frutificação do cupuaçu, nós percebíamos 3, 4 frutas nessas plantas. Então, foi uma grande perca. Como a produção do cupuaçu ainda está baixa, produtores não estão exportando para Manaus como de costume. O jeito que tem é vender o que ainda resta em Figueiredo mesmo. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Até o próximo.